Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou o Cazu e eu estou aqui com o Gabriel. Presente! E hoje temos uma convidada especial que é a Tássia Lima. Tudo bem, Tássia? Olá, tudo bom e vocês? E a Tássia, ela é arquiteta, já mora há alguns anos na Austrália. Então hoje a gente vai bater um papo sobre como que é as experiências arquitetônicas do outro lado do mundo. Então vamos lá! Tássia, então primeiramente muito obrigado por você estar aqui com a gente, para a gente trocar essas ideias aqui. Você entrou em contato com a gente lá pelo grupo do Facebook, já faz até um ano atrás, mais ou menos, né? E aí a gente até foi adiando um pouco essa conversa, mas agora finalmente a gente está aqui com uma diferença de fuso horário aí de 13 horas, né? Então agradecer você que já está num sábado à noite aí. Mas obrigado por ter aceitado o convite, assim. Para a gente é uma honra poder estar conversando com arquitetos, né? E arquitetas que estão espalhados pelo mundo aí para que possa contar um pouco das suas experiências também, né? Eu que agradeço a participação, gente. Eu sou fã de carteirinha de vocês, né? Então é uma honra para mim poder estar dividindo um pouco da minha experiência com vocês. Que legal, que legal. Tássia, então vamos começar assim do começo, né? Digamos, você, pelo que eu vi, você se formou pela Mackenzie, né? Isso. Em São Paulo, acho que a torno de cinco ou seis anos atrás, né? Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse teu início aí de carreira também, né? E depois como é que você foi parar na Austrália, né? A gente tem que saber um pouco disso aí, né? É, então, eu me graduei no Mackenzie em 2015. Antes da minha graduação, eu já tinha feito um técnico de design de interiores também, então eu tenho essa formação também. E, olha, para falar a verdade, eu ainda não consigo dizer como exatamente eu vim para na Austrália, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei na área, desde antes de começar a faculdade, eu já fazia estágio. E foi muito triste perceber que para o final da faculdade, eu vi que as pessoas não tinham interesse em me efetivar. Eu acho que muita gente passa por isso, né? Que você é um estagiário ótimo, mas as pessoas não têm interesse em ter um arquiteto no escritório. Eles querem continuar com os estágios. Com os estagiários. É o que eu sempre falo, né? Tipo, o cara recebeu o canudo lá, me formei, parabéns, você é um desempregado. Exato. É triste, mas é verdade. E um pouquinho antes de eu me formar, eu percebi que isso ia acontecer, a minha chefe já tinha me chamado, né? Para falar que, infelizmente, ela não tinha condição financeira de manter uma arquiteta no escritório. E aí eu falei, né? Preciso de um plano B. Eu sempre quis fazer intercâmbio, né? Eu sempre gostei de viajar. E eu tinha vontade de explorar o mundo com arquitetura. Só que foi uma coisa que eu não quis fazer durante a faculdade, porque eu tinha medo de não voltar. E eu tinha medo de não terminar a faculdade nos cinco anos, sabe? Eu tinha uma pressão muito grande em eu ter que terminar a faculdade. Porque hoje em dia eu vejo que não é a coisa mais importante do mundo, né? É, eu também, eu acho. Mas essa pressão vem dos nossos pais, né? Então, eu acho que foi uma coisa minha, mais minha mesmo do que dos meus pais. Meus pais nunca forçaram nada e sempre aceitaram muito de boa a pessoa que eu sou, né? Mas, enfim, então eu decidi, eu acabei adiando essa vontade de ir pra fora. E conversando com, na época, meu namorado, né? A gente falou, por que a gente não vai fazer um curso de inglês e escolhe um país e vai estudar a língua, né? E eu vim para a Austrália para fazer um curso de inglês de quatro meses. Inclusive, ia passar o Natal no Brasil. Ah, você não veio, foi tipo, ah, vou imigrar, né? Não, não, foi para fazer um curso, foi para estudar inglês. Só que aí, assim que a gente chegou aqui, ele conseguiu um emprego na primeira semana. E eu consegui um emprego na área de arquitetura depois de três semanas. Caraca! Que legal! É, eu sei que tem alguns países, assim, que, tipo, tem demanda por mão de obra, né? Canadá, Austrália, se não me engano, Irlanda também, né? Que, tipo, absorvem bastante estrangeiros. Porque aqui no Brasil é engraçado, tipo, a gente não vê muito estrangeiro no mercado do trabalho, né? Mas acho que nesses países aí é bem comum, né? É, a Austrália, ela é feita de imigrantes e a gente sente isso até hoje, né? Não tem como você sair na rua e não ouvir pelo menos dois sotaques diferentes, né? E dentro de um escritório de arquitetura, isso é muito evidente. Porque a Austrália realmente precisa de mão de obra, de mão de obra boa, né? Então, tem espaço, né? As pessoas que, às vezes, não tentam por medos, né? Mas, isso é mais pra frente a gente falar disso. Sim, sim. Bom, aí você, então, foi fazer esse intercâmbio, né? Pra aprender inglês. Você falava inglês já? É, eu, sim. Então, já falava inglês. Mas, assim, é um inglês que a gente fala no Brasil, né? Fazendo escolinha de inglês uma vez por semana, mas já falava inglês. Mas é totalmente diferente o inglês da Austrália, né? Claro, claro. Sim, sim. Mas aí você, então, conseguiu o trabalho, né? E aí, como é que foi a decisão de ficar? Olha, foi uma decisão que ainda... Que a gente não tomou essa decisão, né? As coisas foram acontecendo. Então, eu percebi que eu tinha chance de continuar no emprego. Apareceu a oportunidade de um visto um pouco mais permanente, né? Um visto de trabalho. E a gente foi aceitando, sabe? E o nosso, quando eu falo nosso, eu digo eu e o meu marido, né? O nosso processo de imigração foi uma coisa, uma decisão feita todo ano, sabe? Todo ano a gente falava, a gente vai continuar? A gente vai continuar. E isso, até agora, é que a gente tá aplicando já o processo da cidadania, né? Então, assim, é uma coisa que a gente... A imigração, ela acontece sempre, né? Ela não é só um processo que acontece uma vez. E a decisão de ficar, ela acaba sendo todos os dias. É. Eu, o Kazoo e a Renata, a gente tem vários amigos que estão morando no Canadá. Começou com um grande amigo nosso. E eu acho que ele contaminou a mente de vários dos nossos outros amigos, assim. Alguns deles já foram, né? Pra morar fora com um visto, assim, tipo de residência permanente, né? Mas a gente vê que, na maioria dos casos, isso é muito raro de acontecer, né? Na maioria dos casos, você vai pra estudar, né? Ou vai com um visto de trabalho. Porque esses países que aceitam muito a mão de obra estrangeira também, eles priorizam as pessoas que já estão no mercado de trabalho, né? Com certeza. Já estão incluídas ali. O teu visto agora, tipo, é de trabalho, né? Você tá atrelada ao seu trabalho. Hoje eu sou residente permanente. Ah, tá. Não tem mais essa ligação ao trabalho. Mas, realmente, né? O ideal, acho que se eu tivesse começado hoje em dia com as informações que eu tenho a pensar no processo imigratório, eu teria vindo com um visto de trabalho já. Eu não viria pra fazer um curso de inglês e tentar a sorte. Porque é muito arriscado. E, no fim das contas, você, tipo, esse curso de inglês, você meio que... O dinheiro jogado fora, né? Totalmente. Eu não precisaria, é. Totalmente. Porque, assim, é realmente um dinheiro jogado fora, porque é muito puxado, porque são todos os dias, durante cinco horas, praticamente uma faculdade. Caramba. E pra não aprender nada, né? É, coisa que você aprenderia, tipo, trabalhando, né? E vivendo e tudo assim, né? Mas esse... Você tá quanto tempo aí, Tássia? Eu tô aqui na Austrália faz cinco anos e meio. Cinco anos e meio. Brisbane, que fala, como é que tá meu... Brisbane. Desculpa. Mas, assim, eu até fiquei curioso ali quando você falou assim, ah, eu cheguei e já consegui um emprego ali, como trabalhando no... Era um escritório de arquitetura. Como é que era esse... Que tipo de trabalho que você começou fazendo ali? Como é que foi essa tua introdução no mercado de trabalho aí? Então, foi tudo muito no susto, né? Eu saí pra entregar currículo, saí andando pela cidade entregando currículo, um monte de currículo na mão, saí andando, passei o dia inteiro fora entregando, escritórios assim que eu nunca nem tinha ouvido falar, só chegava na cara dura, falava, olha, meu currículo aqui. Que legal. E meio que assim, um pouco sem esperanças. Mas aí, acho que dois dias depois, eu recebi uma ligação de uma das pessoas que eu tinha entregue currículo e ele falou que gostaria de me conhecer e que tava me chamando pra uma entrevista. Detalhe que eu entendi só metade do que ele tava falando, né? O resto... Eu não tinha entendido que escritório que era, qual que era o endereço, eu falei, meu Deus! Caraca! E assim, eu sabia que rua que era, mas naquela rua tinham quatro escritórios de arquitetura. Caraca! Eu liguei na frente, faltando meia hora pra minha entrevista, eu liguei pra todos eles perguntando, oi, tudo bom? Eu sou a Tássia. Eu queria só confirmar o endereço, que eu tenho uma reunião hoje. Ele falou, não, você não tem reunião. Aí eu fui pro outro escritório. Cara, muito bom! Você falou assim, ô, será que você pode sair na rua um pouquinho? Cara, o brasileiro tem esse jogo de cinema, né, cara? Caraca, Tássia. Exatamente. Por que que não, quando? Tem criatividade, né? Enfim, fui pra entrevista, né? E assim, uma vergonha atrás da outra também que eu passei, que até hoje em dia eu falo pro pessoal, gente, eu não sei por que aquele cara me contratou. Porque eu era uma recém-formada, muito fresca, muito fresh, sabe? Sem ter muito conhecimento. Num outro país, numa segunda língua, sem saber nada do sistema estrutural daqui. Mas assim, a entrevista foi muito gostosa, sabe? Foi muito dinâmica. Ele percebeu que era uma pessoa fácil de conviver e eu acho que isso conta muito. Ele sabia, a minha experiência tava ali no papel, não dava pra mentir. Ele sabia já o nível do meu inglês, que era o medo. E isso foi muito eu estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Dessa contratação inicial. E assim, assim que eu comecei a trabalhar, o meu papel era ajudar todo mundo, né? Era um escritório relativamente pequeno. Eram dois diretores e mais um... Dois arquitetos e mais umas duas pessoas que eram meio que desenhistas. E eu ia ajudar todo mundo. E... Quais que eram? Basicamente isso. Quais que eram suas habilidades de software, assim, na época? Você ia mexer, tipo, em software, assim, né? Isso, é. Nesse... Uma outra coisa que eu dei um pouco de sorte é porque, assim, no Brasil a gente não aprende... Não usa muito Revit, né? Então, eu mexia AutoCAD e SketchUp, na época. E a minha sorte é que esse escritório ainda usava AutoCAD. Ah, tá. Então, eu ajudava o pessoal a fazer elevação, elevação interna, elevação de marcenaria, ajustava um X-Ref ou outro, fazia um pouco de documentação, mais copiando, né? Aquelas... As notas principais. E foi assim, foi assim que eu fui aprendendo vocabulário, foi assim que eu fui aprendendo, olhando o detalhamento e vendo quão diferente era, né? E foi sofrido. Pois é. Eles mexiam lá com o projeto do quê? Lá era residencial de médio padrão. Então, médio pra baixo, né? Na época, eles estavam fazendo... Era meio que redesenhando um bairro com vários tipos de habitação. Então, tinha, tipo, umas... Eles chamam de townhouse, né? Que são umas casinhas que são todas iguaizinhas, tipo com sobrados. E aí, tinha essas casinhas mais individuais. Aí, tinha prédios de cinco, seis andares, de um quarto, dois quartos. Então, eu ajudava um pouco, né? Na posicionamento de layout. Eu não tinha nada de processo criativo, né? Era mais passada ali do papel pro computador. E ajudar um pouco. E aí, era um pouco do sketch design, né? Que é a parte inicial. O que era bom é que, como tinham muitos projetos, e mais ou menos na mesma área, eu podia ver o projeto inicial de um, e ao mesmo tempo o outro tava indo pra construção. Então, foi uma... Foi muito importante pra mim isso. Lógico. Já tava entendendo todos os processos, né? É, processos, né? Das etapas, né? E aí, você ficou lá quanto tempo? Não é o mesmo escritório que você trabalha hoje, né? Não, não. Eu já passei... Eu já passei por alguns empregos aqui na Austrália. Tá, beleza. A gente não precisa falar sobre todos. Procurando meu lugar ao sol. Mas até só uma curiosidade que... Não, é só a respeito que você falou ali do vocabulário também. Porque, assim, você chega no... Lógico, tem uma noção de inglês e tal. Agora, todo o vocabulário de arquitetura no inglês, acho que a gente tem muito pouco contato aqui, né? Exceto, tipo, no AutoCAD. Assim, move, copy. Mas, tipo, é um desastre atrás do outro. É, tipo, sei lá, rufo. Como é que é isso? Então, como é que... Eu lembro o meu chefe falando pra eu fazer o detalhamento do rodapé. Aham. Que é skirting. Round foot. Skirting, caraca. E aí, tinha um outro que ele falou, shadow line. Que é tipo uma junta de dilatação ali no... Que pode ser usada em todos os lugares. É realmente uma junta de dilatação que pode ser tanto no concreto quanto na marcenaria. E aí, eu falava, gente, o que é shadow line? Aí, eu colocava no Google. O Google não sabia o que era shadow line. Porque era muito específico. É, cara. Exato. O Google não sabe essas coisas. O Google não sabe arquitetura. Não sabe arquitetura. E eu ficava nervosa. Eu falava, gente, parece que é um negócio tão simples. Eu não posso perguntar um negócio simples esse pras pessoas. É. Sim. Então, esses dias, a gente teve alguém lá no grupo, lá do Arquipapo. Alguém perguntou, ô, alguém sabe como é que é pé direito em inglês? Aí, tipo, porra, no Google. Right foot. Right foot. Aí, tipo, foi uma sessão pra gente conseguir. Alguém tinha um contato na Inglaterra, outro não sei aonde e tal. Qual é que você chama aí, até? Então, aqui, a gente chama de void. É um double void ou só um void. Que aí você já entende que tem um buraco ali nos tetos que vai até ou o segundo andar ou até o telhado. Foi essa a conclusão que a gente chegou lá, Cazu? Cara, foi outra parada lá. Assim, o inglês também tá... Cada dia ele fica melhor, né? Então, às vezes, eu não cheguei lá. Não, não. Mas é porque também tem regionalidades do inglês, né? Então, tipo, acho que quem respondeu mora na Inglaterra ou na Irlanda, sabe? Daí é diferente de quem mora no Canadá e na Austrália. Então, tipo... Porque é isso que é difícil, assim, esse vocabulário, né? Porque você não sabe se é ter o inglês que tá ruim ou se é um termo técnico e tal. Exatamente. É, porque tem até uma coisa que é diferente nos Estados Unidos, que é só a ordem que muda. Que... Olha, eu não lembro como é que chama em português. A área molhada da pia é quando você sobe o... Aham, aham. A parte que sobe até bater no armário. Como é que chama? Roda pia? Ah, acho que é roda pia. Aqui na Austrália, a gente chama de splashback. E nos Estados Unidos, eles chamam de backsplash. Olha que legal. Ah, entendi. Não, mas o... Que splash é tipo esparrame, né? Tipo... É a área que pode molhar da pia, né? Que pode molhar, né? Aham. Que tá protegido. Aquela parte de trás que faz o splash. Sim. Então, rola umas... Daí, tipo, você não sabe esse tipo de coisa, né? Rola aquelas traduções bizarras, né? Tipo... Sim. Eu lembro uma vez a gente foi numa... Aqui no Paraná, no litoral, tem uma ilha que chama Ilha do Mel. E é uma ilha que recebe bastante turistas, assim, e tal. Negócio bem, natureza. E daí, no cardápio lá, né? Tinha todas as comidas do restaurante e tudo traduzido, né? E tinha, tipo, suco de manga. Sleeve juice. Porra! Ou contra filé, né? O against steak. É, bem... É, você resume minha vida, viu? Era assim. Era. Às vezes ainda passo uns perrengues, né? Mas hoje em dia já é muito mais diferente. E eu já tenho um jogo de cintura um pouco melhor, né? Sim, sim. Ah, mas eu acho que você pode até fazer um e-book aí, vocabulários de arquitetura, né? Com certeza. Pode fazer umas traduções, assim. Agora, a Austrália trabalha com sistema métrico, né? Pelo menos isso? Sim. Trabalhamos com sistema métrico, mas em milímetros. Ah, é? Ah, é, né? Porque eu acho que é por causa do sistema também que vocês usam aí, né? Tipo, não é alvenaria de tijolos, assim, né? Porque aqui no Brasil, quando você faz projeto de aço, por exemplo, eles trabalham em milímetros. Ah, é? É, eles trabalham em milímetros. Projetos de aço são em milímetros, porque realmente a precisão do sistema de aço é milimétrica, né? Aqui, tipo, porra, nosso sistema aqui de concreto e alvenaria, a precisão não é milimétrica, né? É realmente em centímetros. Se você bater a trena aqui no quarto, vai ter, tipo, sei lá, 3,51, né? Tem essa precisão toda. Talvez seja por isso. É, é verdade. Bom ponto. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E provavelmente tá associado a mais ao sistema construtivo mesmo. E faz diferença. Parece que não, viu? Mas faz diferença. Na hora de calcular uma área ali, que você vê aquele número gigantesco. Porra, é verdade. Milímetros quadrados, né? É. É muito número daí, né? É muito número antes do zero. Bom, você tava contando também sobre a tua trajetória, né? Você tava naquele teu primeiro emprego. E aí, como é que foi depois? Você saiu daquele? Conseguiu ir encontrando outros? É, então. Nesse meu primeiro escritório, eu fiquei um ano e meio. Foi lá que eu aprendi basicamente tudo que eu precisava aprender pra conseguir chegar onde eu tô hoje, né? Assim, foi uma base muito boa. E aí, de lá, eu fui pra um outro escritório um pouquinho maior, que já eram projetos mais comerciais. Então, a gente tinha um... E que isso foi muito bom também, porque eu não tinha esse conhecimento de arquitetura comercial, de fazer escritórios, de fazer até obras um pouco maiores, entender project management, né? Que é uma coisa que eu não tinha contato antes. Então, foram coisas muito boas pra eu ir acumulando. Nem sempre o emprego que você tá é o que você quer estar, mas é o que vai te dar as ferramentas necessárias pra você achar o próximo emprego, né? E eu sempre me liguei muito nisso. É, quando você para de aprender, é dose, né? O trabalho fica enfadonho. Sim. É legal. E aí, nesse meu segundo escritório, não foi uma experiência positiva que eu tive lá, né? Foi uma época muito sofrida pra mim, nesse segundo escritório. Aí, eu fiquei lá, acho que mais um... Eu fiquei lá dez meses. Uhum. E fui pra um outro escritório gigantesco. Fiquei nesse terceiro escritório por três anos. Uau. É, e eu aprendi muita coisa. Era um escritório grande. Eu sempre tive medo de trabalhar em escritório grande pra virar... Eu tinha medo de ficar fazendo detalhamento de cachilho, sabe? Sempre, né? Sempre, tipo... Especialista em detalhamento de cachilho. Mas foi... E lá, nessa empresa, é muito maior, né? Eles têm empresa... Eles têm escritórios espalhados pela Austrália inteira. São mais de duzentas pessoas trabalhando. Cara... E foi lá que eu cresci, sabe? Foi lá que eu ganhei minha confiança. Então, foi lá que eu comecei a tocar os meus projetos menores. Eu trabalhei com arquitetura de interiores, arquitetura comercial e arquitetura hospitalar. Que massa. Então, foi, assim, um jump na minha carreira que foi muito importante. E foi ali que eu senti. Hoje em dia, eu sou igual a um australiano da minha idade. Porque quando você chega, né? Você fala, eu já tô atrás do inglês. Eu já tô atrás que eu não sei o que esse pessoal estuda na faculdade aqui. Não sei fazer detalhamento dessas paredes deles. Então, você chega muito atrás, né? Então, foi... Demorou, assim... Pensando hoje, demorou uns três, quatro anos pra eu me igualar ao que eu seria, provavelmente, hoje em dia no Brasil. Então, isso é uma coisa que você tem que considerar numa carreira internacional, né? Você não vai só dar um pause e restart, né? Você vai voltar. Vai dar um passo pra trás. Sim, verdade. Mas é legal também porque você pensando, assim, quando você tá fora, parece que você também tá... Parece com mais motivação, né? De, tipo, estudar mais, mostrar a tua qualidade, né? Eu imagino que isso também deve passar bastante, assim, pela cabeça, né? De se empenhar mais, até, digamos. Com certeza. Com certeza. E isso é uma coisa que os escritórios gostam muito de imigrante por causa disso. Porque a gente... É meio chato pensar nisso, né? Mas a gente precisa mostrar serviço, né? Precisa se provar, né? Porque a gente precisa se provar o tempo todo. E o australiano, ele não é a pessoa mais proativa do mundo, sabe? Pelo menos os australianos mais jovens. Eles são mais relax, né? Então, a gente realmente se esforça um pouco mais pra conseguir se sair bem. Que legal. Você tinha... Tava falando, assim, tipo, dos... Que você, quando você chegou no teu primeiro trabalho, você mexia só com AutoCAD e SketchUp e tal. E você falou que você teve sorte porque era um dos raros escritórios que ainda usavam o AutoCAD, né? Quando que o BIM apareceu na sua vida aí dentro e como é que foi a sua vida? Dois dias antes da minha próxima entrevista de trabalho. É mesmo? É. Vocês vão saber disso. Apareceu a vaga e eu aprendi o Revit. Puta merda, esse é o brasileiro. Me dá aqui essa porra aqui, mano. Porque era um negócio que eu sabia que ia acontecer uma hora ou outra. Porque a Austrália só se fala em BIM, né? Todo lugar que você vai é BIM. Então, eu sabia que ia acontecer. Mas aí eu chegava em casa do trabalho e falava, eu não vou abrir Revit pra tutorial no YouTube pra aprender, né? A gente sabe como é, né, Cazu? Porra! Eu já desisti, inclusive. Então, foi literalmente dois dias antes da minha entrevista que... Caralho. Eles me ligaram, né? Falando, gostamos do seu currículo, que foi já o meu segundo emprego, né? Gostamos do seu currículo. A gente tem um teste de Revit pra passar antes da entrevista. Falei, não, tá ótimo. Tá maravilhoso. Manda! Então, eu baixei o Revit estudantil em casa. E foi assim. E ainda saí de lá com estrelinhas, viu? Porque o moço falou, olha, eu nunca vi alguém fazer... Fazer esse detalhamento de parede como você fez, viu? Parabéns! Caralho! Porra, parabéns mesmo, cara! Porra! Muito bom, cara. Porque assim, tipo, Revit não é uma coisa fácil de mexer, né? Eu já tinha me familiarizado há uns dois anos antes, né? Na faculdade, aquela tentativa de aula de Revit, né? Mas vi que não, não quero, gosto do SketchUp e não preciso aprender essas coisas. É, não precisa... Eu até acho... Cara, tipo, eu tô tendo uma experiência com Revit, assim, sabe? Não é tão intensa quanto eu gostaria, mas eu tô tendo. E o que eu vi, assim, é o seguinte, assim, tipo, o Revit, ele é até fácil de mexer, assim, né? Tipo, se você tem tudo configurado, ah, legal, vou construir aqui uma parede. Porra, fácil pra caralho. Mas o complicado, cara, tipo, é você configurar as coisas que não são genéricas, né? As coisas pra fazer, assim, tipo, do jeito que você quer. E todas as outras complementações, assim, né? Isso é muito verdade. Fases da obra, né? Não sei como é que foi teu teste, assim, tipo, se foi mais basicão. Ou se os caras pediam pra você... É, não foi tão técnico assim, né? O meu teste era pra copiar a casa. Ele tinha um arquivo aberto, né? Um PDF aberto e eu tinha que copiar aquela casa no Revit, né? Então, já tava tudo configurado. Os templates já estavam configurados. As famílias já estavam prontas. Eu não precisei fazer marcenaria, né? Que é uma coisa um pouco mais complexa. Mas hoje em dia, eu poderia até vender Revit, sabe? Porque eu realmente acredito no programa. E eu acho muito essencial como ferramenta de trabalho. O pessoal, tipo, aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo uma nomenclatura, assim, é BIM 3D, 4D, 5D, 6D. Você vê isso daí também, não? Não. É, não? É, tipo, a galera... É, não sabia se era uma coisa internacional, uma parada que a gente inventou. Parecia coisa de brasileiro mesmo. Igual o cinema 6D, né? Aham, é, tipo... Cinema 6D é a coisa que tem, né? É, tipo, aquele monte de coisa que atrapalha você ver o filme. É, exato. Não, mas o que, tipo, a galera fala é assim, aqui no Brasil, pelo menos, faz essa identificação. O BIM é um software 3D, né? Mas você pode colocar informações extras dentro do modelo ali. Então, tipo, você pode colocar valor das coisas, você pode colocar o planejamento de obra, questões de sustentabilidade. E cada negócio desse é um D, sabe? Ah, entendi. Entendi. É, porque isso é verdade, né? Você consegue fazer o custeio da obra inteira dentro do programa, né? Eu não mexo com essa parte, porque pra gente não é muito interessante. Mas dá pra fazer. Dá pra alimentar o tanto de informação que você puder, ele absorve. Mas nesse teu dia a dia nos escritórios, você estava ali trabalhando com projetos, né? Foi crescendo dentro dos escritórios ali. E como é que era também, você podia visitar a obra? Como é que era a tua participação, assim, também no dia a dia, assim? Então, isso de... O meu dia a dia, ainda assim, era muito de ficar fazendo detalhamento, sentada, desenhando, né? Eu tinha um pouco mais de contato com o cliente. Depois de um tempo que a minha chefe começou a criar confiança em mim, eu fui, naturalmente, entrando em contato com o cliente, entrando em contato com a construtora, com os pedreiros, com fazendo a coordenação de projeto. Então, as minhas tarefas foram crescendo, né? Responsabilidades foram crescendo. Então, eu já fazia coordenação com elétrica, mecânica, estrutura. Fazia também... Como eu estudei design de interiores, nesse meu terceiro emprego, eu tinha muito contato também com design de interiores. Então, assim, eu fazia... Eu trabalhava muito com office, né? Com fazer layout de escritórios novos. Então, eu fazia desde o comecinho, já. Primeiro contato com o cliente. Ia na reunião, fazia medição. Então, chegava, passava já para o Revit, fazia ali um estudo preliminar, de acordo com... Já entrando... De acordo com todos os padrões, né? Da Austrália, que a gente tem o BCA e o Australian Standards, que a gente tem as regulamentações aqui também, né? Como no Brasil. Tá. E aí, em cima disso, fazia já um bate-papo com o cliente, explicava o projeto. Então, nesse meu terceiro emprego, foi um envolvimento muito próximo, né? Eu sempre tive ali a minha chefe, sempre comigo, né? Na maioria das reuniões. Mas aí, eu já era mais autônoma, né? Assim, eu já podia fazer as coisas por mim, sem precisar ficar justificando nada para ninguém, né? O tempo todo. Que legal. E assim, dentro da empresa, demorou um pouquinho... Dentro do meu time, porque é uma empresa muito grande, né? Então, assim, dentro do meu time, as pessoas confiavam em mim. Mas fora do meu time, era diferente... As pessoas... Eu percebi que as pessoas não confiavam muito em mim. Então, eu tentei me movimentar dentro do escritório. Então, eu saí desse time e fui para um time de arquitetura hospitalar. Que aí, também, foi um mundo totalmente novo, né? Mexer com equipamento, mexer com outros tipos de requerimento. Que também aprendi muito. E também, já era uma exposição um pouco maior ao cliente, né? Já tinha que responder aos diretores da empresa. Então, foi assim que eu fui crescendo, né? Bem pouco a pouco. Esse seu sentimento de que você era reconhecida dentro do seu time, com as pessoas que tinham mais contato com você, mas não era reconhecida fora. Hoje em dia, você acha que era verdade? Isso? Era isso mesmo? E se sim, será que era pelo fato de você ser estrangeira? Ou simplesmente pelo fato das pessoas não te conhecerem, mas de forma mais próxima, assim? Eu ainda acho que esse... Eu ainda tenho esse sentimento como verdadeiro. Esse sentimento foi mudando, né? Conforme eu fui me expondo mais. Eu percebia... Não era por ser estrangeira, porque 80% do escritório não era australiano, né? Mas eu acho que é porque eu tinha essa minha formação de design de interiores. Ah, tá. Legal. Como você foi depois para essa parte de hospitalar, falou, porra, não. Ela realmente sabe tudo, né? Manja disso também. E é muito triste essa... Porque o australiano, ele... O arquiteto australiano, ele infelizmente tem uma visão de que o design de interiores, ele é menor. É uma... Tá. É um arquiteto não bem-sucedido, digamos assim, né? Então, como eu me envolvia muito com a parte de interiores... Porque eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar com isso. Eles me viam como uma pessoa que faz coisa bonitinha, não uma pessoa técnica. Entendi, entendi. É, o que a gente às vezes sente até na própria faculdade aqui no Brasil, né? Tem um pouco esse preconceito até às vezes, assim. Não sei, pelo menos nas faculdades que a gente fez aqui, né? Eu não tive aula de design de interiores aqui. E o que é péssimo, né? Porque, assim, tem um mercado de trabalho enorme, né? E que tem uma importância muito grande na vida das pessoas, enfim. Então, não é uma coisa que é descartável, né? É. Uma futilidade, né? E uma coisa que é bem diferente também daqui da Austrália, no geral, é que as coisas são muito bem definidas, né? Então, se você é arquiteto, você é arquiteto. Você não vai escolher cor de parede interna, você não vai escolher sofá, você não vai escolher imobiliário. E arquitetura aqui é a faculdade de arquitetura. Não é igual a gente que tem uma formação em arquitetura e urbanismo. No entanto, que a validação do meu diploma aqui é correspondente só como arquitetura. Ah, é mesmo, né? Então, a parte do urbanismo é outra história que é outra faculdade, né? Então, também é uma coisa que, assim, o arquiteto aqui na Austrália, ele não tem esse pensamento de cidade que a gente aprende na faculdade, né? Esse pensamento, né, que a gente aprende com o Jane Jacobs, eles praticamente nem leem esses livros, Caramba! Então, é assim, é tudo muito bem determinado. Arquiteto faz prédio, urbanista faz a cidade, e design de interiores faz design de interiores. Aí chega você, uma profissional que tem, que transita por todas essas áreas. Chupa a Austrália! Eles não entendem, né? Eles não entendem, porque até o dono do escritório, ele falava, né, você tem que escolher uma coisa e fazer essa coisa direito. Falava, não concordo, mas ok. Mas, ao mesmo tempo, você, acho que tem, assim, consegue contribuir nas discussões de outra maneira, né? Porque a profissão de arquitetura, pra gente aqui no Brasil, é essa coisa mais generalista, né? Mas no bom sentido, assim, na hora de eu inserir meu prédio, eu tenho que prestar atenção no meu entorno, no meu urbano, né? Na relação com a cidade. Exatamente, é por isso que acontecem muitos desastres horríveis aqui nessas cidades. Uma coisa sem contexto. Objetos perdidos, assim. É, então, é uma zona. Mas o... Estava falando do... Tipo, da formação do arquiteto australiano, né? O australiano, pra ele se tornar um arquiteto, ele faz como no Brasil, tipo, um bacharel de cinco anos? Ou ele depois tem que fazer um mestrado, uma especialização, alguma coisa assim? Então, aqui, o processo da faculdade é diferente, né? Então, são ainda os cinco anos, mas eles fazem dois anos de bacharel. E assim que ele termina esses dois anos de bacharel, ele é considerado um architecture student. Ele sempre vai ser um architecture student se ele só tiver esses dois anos de bacharel. Depois, ele tem a opção de fazer já um mestrado, eles chamam de Master of Architecture, que, na verdade, é a nossa faculdade. Eles quebram isso, mas pra você conseguir seguir na carreira, você ainda assim precisa fazer os cinco anos. Assim que você faz os cinco anos da arquitetura, você não pode se chamar arquiteto. Você é um graduate architect. Ou architectural graduate. Porque, na verdade, a palavra arquiteto aqui, ela não pode ser usada se você não for registrado. Ah, tá. Você tem que fazer um exame? Tem que fazer um exame. É um processo de dois anos, esse processo de registro da profissão. Nossa! E você só pode se considerar arquiteto depois que você passar pelo processo. O processo envolve estágio, assim? Não necessariamente. Ele envolve projetos, né? Você... Tem que estar envolvido. Tem. Você tem que estar trabalhando. Entendi. É, você precisa... Tem, tipo... É como se fosse um logbook que você coloca todos os projetos e todos os critérios dos projetos que você tem que corresponder. Você precisa de, no mínimo, dois anos de exposição na arquitetura com um arquiteto registrado trabalhando diretamente com você. Depois disso, você precisa fazer uma prova e depois disso, uma entrevista. Aham. Então, é um processo longo, cansativo e chato. Porra, com certeza. E o... E pra gente, pros estrangeiros, como é que você sai aqui com cinco anos de estudo numa faculdade brasileira, né? Deve ser um pouco diferente também, a grade curricular. E como que é possível o cara se transformar em um arquiteto? É possível. Existem casos de brasileiros que conseguiram. Eu tenho muitos amigos brasileiros que trabalham na área aqui na Austrália, que a gente vai se conectando, a gente vai se conhecendo. Pra gente, como estrangeiro, a gente tem um estágio a mais, né? Que a gente precisa fazer a validação do nosso diploma. E a validação aqui, você faz diretamente com... Aqui chama AACA, que é o nosso CAL. Então, aqui é feito em dois estágios. Então, você pode fazer separado ou junto. O primeiro estágio, ele é muito importante pra se você estiver vindo... se você quiser imigrar. É que ele te dá... De acordo com a sua pontuação, você consegue um visto permanente. Se você tiver uma pontuação bem alta, você consegue já um visto permanente pra trabalhar aqui na Austrália. e essa é a sua porta de entrada pro país, né? E aí, estando aqui, estando com um visto de trabalho, você pode fazer... Não, desculpa. Estando aqui na Austrália, você pode fazer o segundo estágio, que é um portfólio, apresentando quatro projetos que você participou, efetivamente, você precisa ser muito... estar muito envolvido com os projetos. Passa por uma entrevista e aí eles aceitam ou não o seu currículo, a sua formação, né? Porra, interessante. E você fez isso? Eu fiz. Eu fiz os estágios separados, né? Porque quando eu dei início, eu ainda não sabia se eu ia precisar desse visto, né? Da entrada pela residência, pelo trabalho. Então, eu fiz o primeiro estágio, que hoje em dia é muito tranquilo. Antes ele era um pouco mais complicado de fazer, mas hoje em dia a validação é... A primeira está... A primeira parte é uma coisa tranquila de fazer. A segunda parte já é um pouquinho mais trabalhosa, mas, assim, é possível, sabe? É bem complicado de você entender as coisas, né? Mas quando você senta para prestar atenção, você vê que é tudo possível. E acho que é isso, sabe? Com dedicação, você consegue, sim, se tornar um arquiteto aqui na Austrália. Mas quando você faz esses dois, completa esses dois estágios, você é um graduated architect? Exatamente. Quando você faz os dois estágios, a única coisa que você está fazendo é se equiparando a um estudante de arquitetura, alguém que fez faculdade aqui na Austrália. Isso ainda não te dá nenhuma autonomia para sair, abrir escritório, você ainda precisa trabalhar para alguém. Tá. E daí... Provavelmente esses dois anos aí para estar trabalhando junto com alguém, fazer a prova, daí entra no roteiro tradicional daí, né? É, exatamente. Você pretende fazer esses outros... Eu estou no meio do processo, eu já tenho anos de trabalho suficiente aqui na Austrália para fazer esse processo, mas eu ainda não tenho projetos complexos o suficiente para dar entrada no processo final, né? Então, assim, eu ainda estou procurando os projetos que eu quero usar, porque tem que ser projetos complexos. Entendi. Ah, tá. Complexo seria em termos de metragem quadrada ou tipo de programa, assim? Tipo de programa, tipo de envolvimento, você tem que estar envolvido no projeto do começo ao fim, em pelo menos dois ou três projetos do começo ao fim, e é como eu mudei muito de escritório, né? Eu não tive contato com muitas etapas de projeto, de determinados projetos, né? Então, eu preferia ter alguma coisa de começo ao fim. Os que eu tive eram coisas menores que eu não me sinto tão confortável de usar para uma coisa tão importante, né? Sim, sim, sim. Legal. Mas legal, esse é um rigor, assim, na formação do profissional que a gente vê em alguns outros países também, né? De entender que, além da faculdade, você tem que ter esse cuidado de uma experiência profissional acompanhada, né? Para ir, assim, meio que se certificando de que aquele profissional que saiu da faculdade realmente vai ter habilidades e competências para assinar sozinho, né? Sim. Parece que é, assim, até uma questão de, assim, até de maturidade do próprio país, né? De entender a importância da profissão, enfim, né? É, e o pessoal tem muito orgulho também de falar, não, eu sou arquiteto, é uma profissão imponente aqui, né? E aí você chega e fala que você só se formou em arquitetura, tira um pouco do peso da profissão, porque eu não posso falar, né? Por mais que eu seja arquiteta no Brasil, hoje em dia é uma coisa que dá uma balançada, né? Porque eu não posso falar que eu sou arquiteta. É. Sim, sim. Mas eu acho que isso também está junto com toda uma valorização profissional. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que aqui no Brasil não existe todo esse glamour de ser arquiteto que você está falando que tem aí na Austrália. Eu acho que, inclusive, a gente escuta muito aqui o que a gente tem, eu, pelo menos, tenho a percepção de que o engenheiro ele é mais glamourizado do que o arquiteto. Eu não acho isso aqui no Brasil. E eu acho que, assim, mas também uma coisa importante de falar é que você não precisa necessariamente fazer esse processo de validação de diploma logo de cara. Se você vem para a Austrália e você quer arranjar, pegar um emprego, né? Você consegue, sim, trabalhar como você vai ser uma pessoa desenhista, né? Você não vai poder ter muitas responsabilidades, mas você não precisa validar o seu diploma para entrar no mercado de trabalho aqui na Austrália. É como se fosse um advogado no Brasil, né? Que a pessoa estudou direito, ela ainda assim, ela pode trabalhar no escritório de advocacia, ela só não vai poder advogar, né? É, exatamente. Exato, exato. É, e como você falou, né? Naquele teu terceiro escritório, tipo, você estava participando de contato direto com cliente, com fornecedores, com os complementares. Então, assim, a tua relação ali também, o pessoal foi te dando confiança. Talvez você não assinaria o projeto, mas, assim, a participação efetiva do projeto, dos processos, você está... Exatamente. Assim, está ali dentro, né? É. E aí, até depois que você... Você saiu... Você está nesse terceiro que você estava, ou você saiu? Como é que... Não, eu saí desse... Desse meu último emprego recentemente, eu saí em dezembro, porque apareceu uma oportunidade de eu trabalhar no que eu sempre tive vontade, que é arquitetura residencial de autismo padrão, né? Legal. Então... Ah, que legal. Eu estou muito... Acabei de começar, né? Eu comecei em janeiro desse ano, então, está tudo ainda muito novo para mim, mas é outro mundo, né? Aham. E eu sempre tive vontade de entrar nesse mercado de trabalho e é muito concorrido aqui entrar nessa área. Então, estou muito feliz. Que bom, pô. Parabéns. Sonhos atingidos, né? É. E é exatamente, né? Provavelmente, eu já estaria trabalhando com isso no Brasil, né? Há quatro anos. E eu comecei agora, né? Eu... Agora que eu sinto que eu cheguei aonde eu queria chegar, né? Depois de cinco anos e meio. É. Se te conforta, eu não sei se você estaria trabalhando com isso no Brasil, né? Porque... Provavelmente não estaria trabalhando, né? Exato. Exatamente, cara. Que tabarra, né? Mas... Mas que bom, pô, tá? Fico feliz. Acho que isso é... Na verdade, assim, todo esse processo, acho que, lógico, é uma construção também, né? Do profissional, da profissional, né? Porque a gente sai da faculdade, eu acho que todos esses... Pô, você relatando as experiências que você teve, pô, é uma profissional muito completa, né? Que passou por isso, eu acho importante quando você chega pra trabalhar também, você já se sente mais preparada também pra trabalhar com esse tipo de cliente, né? Sim, com certeza. Se eu tivesse sido exposta a esse ambiente, a esse emprego, assim que eu cheguei na Austrália, eu não teria capacidade de lidar com os problemas que eu tenho hoje, né? Pois é. Exato. Te dá cancha, né? Sim. Falando até nessa parte da... Pode até da parte residencial, né? Os sistemas construtivos até que a Austrália usa, eu imagino que provavelmente usam mais essa questão do steel frame, do wood frame. Como é que são esses processos, esses métodos construtivos que eles usam? É, exatamente assim, né? Aqui as construções acabam sendo muito rápidas, né? Então, a gente usa muita estrutura metálica e muita estrutura de madeira. Ainda a estrutura de madeira é mais barata, né? Então, alguns clientes preferem seguir com a estrutura de madeira. E isso faz com que uma obra... Que a casa esteja erguida em coisas de três meses, quatro meses, né? Então, a obra fica mais barata, você tem menos desperdício de matéria-prima e é tudo feito ali na obra, né? Assim, é tudo montado na obra. As coisas já vêm prontas de fábrica e você só monta, né? E isso é independente do tamanho da obra. Se é uma obra pequena, se é uma casa de três cômodos, vai ser o mesmo processo do que o hospital de 15 andares. Ainda assim... Obviamente que a estrutura do pré-moldado vai ser diferente, né? Mas o pré-moldado, ele ganha aqui em qualquer construção, né? Algumas construções ainda utilizam bloco e tijolo, mas elas são mais vistas como estrutural, né? Eles não vão usar uma parede de bloco para fazer um fechamento, para fazer uma divisão de quartos, por exemplo, né? É mais para o lado estrutural. Eu imagino que esse tipo de sistema construtivo também demande do escritório de arquitetura um maior nível de detalhamento, né? Porque aqui, assim, tijolo em cima de tijolo, você não precisa desenhar nada, né? Agora, esses sistemas construtivos que são montados, talvez tenha uma série de detalhamentos dos encaixes, da impermeabilização, nem que sejam detalhes genéricos, assim, mas... É, e a gente tem aqui o que a gente chama de shop drawings, né? Que é basicamente uma empresa terceirizada da construção que vai mandar os desenhos para o arquiteto checar, né? Então, é checar painel por painel, conexão por conexão, ver se está alinhando com os outros andares. Então, assim, é um processo a mais que o Brasil não tem. Então, é bem interessante isso. A empresa que... A construtora manda esses desenhos de detalhamento para o arquiteto aprovar, é isso? É, ele... Não é nem a construtora, são os engenheiros estruturais que mandam para a gente. A gente não... Não é que a gente aprova, né? Porque a responsabilidade também não pode ser nossa. A gente checa, é mais uma coordenação, né? Para ver se está tudo certo. Porque, às vezes, você desenha lá a parede de cinco metros e trinta, mas, economicamente falando, é melhor fazer a parede de cinco metros. Tá. Então, aí tem esses ajustes que a gente precisa fazer de acordo com os desenhos estruturais, né? Que legal. E como é que é a questão, assim, tipo, da responsabilidade do arquiteto? Vamos dizer, o arquiteto, ele é responsabilizado por algum problema que dê no sistema construtivo, na empreendização, no orçamento da obra? Como é que você vê isso aí? No geral, sim. São times, né? A gente... Os times aqui acabam sendo muito fortes, né? Entre arquiteto, engenheiro, planejamento urbano, né? No geral, é o time que vai acabar sendo responsabilizado, né? Existem problemas muito grandes na Austrália de incêndio, né? Vocês provavelmente sabem disso. E isso também está muito ligado às construções de madeira, né? Então, a Austrália tem um rigor técnico anti-fogo muito forte, que é, assim, assustador, a quantidade de documento que a gente tem que providenciar, né? Só que o que acontece... Eu não sei se o processo no Brasil é o mesmo, né? O que acontece é que, dependendo do tipo de contrato que a obra vai acontecer, o arquiteto entrega a documentação para a construtora e para os pedreiros, né? Para os builders. E alguns dos lugares podem trocar o produto. Então, assim, a gente tem a lista de especificação, né? O que está ali é o que é a responsabilidade do arquiteto. Se, mais para frente, eles decidem trocar o produto que o arquiteto especificou e aí não segue esses requerimentos, aí o arquiteto tem uma defesa um pouco maior, né? Existem milhões de processos milionários por causa de incêndio aqui na Austrália. Tem casos muito famosos que a gente, inclusive, tem que estudar para uma dessas provas de registro aqui na Austrália. Então, assim, a responsabilidade do arquiteto é exatamente aquela que está no papel. Então, se você me prometeu que você vai me entregar isso, você tem que me entregar isso. E é levado muito a sério isso. Aqui no Brasil, o que a gente acontece, assim, comigo, é o seguinte, quando a construtora, ela pode alterar o que eu especifiquei. Mas, geralmente, eles me mandam para eu aprovar a alteração, entendeu? Entendi. Mas, aqui no Brasil, ainda, eu acho que a responsabilidade do arquiteto sobre essas especificações não é muito cobrada, sabe? É até uma questão que eu vejo que é muito comum fora do país é o seguro profissional. Não sei se tem na Austrália, mas nos Estados Unidos isso é muito comum. Nos Estados Unidos, a gente vê em fóruns de arquitetos americanos, cara, tipo, a galera falando, ah, sei lá, esse exemplo que você deu, ah, fulaninho lá da construtora está querendo mudar o material que eu especifiquei. O que vocês acham? Mande uma carta agora para a tua seguradora para avisar isso que você não está, sabe? E aqui no Brasil, tipo, foda-se, sabe? Ninguém está nem aí, nem existe seguro profissional. Avisa pelo áudio do WhatsApp. É, vem por aí. É, não, aqui o seguro é bem, é bem, muito, muito utilizado e, inclusive, eu já precisei usar, então é bom ter mesmo. É bom ter. Porque problemas acontecem, erros acontecem, né? A gente ainda assim é humano e a gente precisa se precaver a todo custo, né? Engraçado, tem um calculista, um engenheiro aqui do Curitiba que o cara, tipo, ele é muito experiente, tem mais de 35 anos de profissão, assim, o cara é super conceituado. E daí, tipo, ele falou assim, às vezes o cara chega para mim e fala, Beto, encontrei um erro no teu projeto. Daí ele fala, ah, é, então você olha melhor porque tem mais seis para você achar. Sempre tem erro, cara, sabe? Tipo, o projeto, ele não acaba nunca. Você acaba, você termina ele e por mais que tenha todo um procedimento para evitar os erros, erros acontecem, né? Então tem que ter o seguro mesmo. Um abraço calatrava, né? Mas, assim, eu imagino também que toda essa questão legal, assim, exige também um rigor maior na parte de detalhamento, né? Então essa, quando a gente aumenta a responsabilidade, a gente também tem que deixar tudo muito mais especificado, né? Sim, é. Detalhamento é realmente uma coisa muito forte aqui, é uma coisa que eu sofri para conseguir aprender, mas acho que finalmente agora eu estou conseguindo, eu melhorei muito os meus detalhamentos porque, assim, todas as paredes são diferentes, né? Porque você precisa de um tipo de isolação térmica para uma parede e você não precisa ir para outra. Então são detalhamentos que, primeiro, que a gente não precisa fazer no Brasil, né? Porque o material que a gente usa não exige esse tipo de tratamento, né? Isso. É. Mas aí, até essa questão, assim, quando você vem visitar o Brasil aqui, aí você fala assim, caraca, a galera constrói na alvenaria, assim, você fala, porra, isso aqui é muito arcaico, assim, como é que você... Olha, a gente, assim, a gente fica fascinado, né? Com o still frame, enfim. Eu quero construir essa parada. Ah, vou para o Brasil ver aquela zoca que eles estão fazendo lá, né? Até parece. Então, hoje em dia, olhando como eu tenho um pouco mais de conhecimento entre os dois métodos construtivos, dá para perceber que existem coisas positivas nos dois, né? O metálico, ele é muito mais rápido, muito mais limpo, você não precisa, você não constrói a parede para depois demolir, né? Igual fazem com... É. Acabam tendo que fazer com tijolo, né? É uma coisa que já é muito mais pensada de antemão. Mas, a gente também precisa correr atrás de isolamento acústico, isolamento térmico, proteção da madeira, porque a Austrália vai pegar fogo, né? Mesma coisa com metal. Então, são preocupações diferentes, né? Só muda o problema, porque o problema continua. Sim, sim, é. É, vai dependendo um pouco da situação também, porque aqui no Brasil, também, assim, essa construção ainda, tradicionalmente, ainda relativamente barata, né? A construção de alvenaria, então, assim, se sobrepõe. Que nem você comentou aqui, ah, construir em madeira é mais barato do que construir em aço aí. Então, também, né? Tem essa questão de custo, assim, às vezes, apesar do risco de incêndio, talvez um pouco maior, mas tem um custo inicial. E também é toda uma mão de obra especializada que o Brasil vai precisar reeducar, né? Porque as pessoas, os pedreiros no Brasil são diferentes dos pedreiros da Austrália, né? O pessoal que trabalha em obra aqui na Austrália, eles ganham 45 dólares a hora, né? O pedreiro no Brasil, ele ganha isso por mês, né? Exato. E tem uma diferença, né? Se por um lado a Austrália tem escassez de mão de obra, no Brasil, não. No Brasil tem muito desemprego, tem excesso de mão de obra. Então, tipo, o nosso sistema construtivo ele é condizente com esse excesso de mão de obra, porque você precisa de muito mais pedreiro aqui no Brasil do que na Austrália, né? Exatamente. Para fazer uma construção. Então tem toda uma parada, uma questão cultural aí também, né? É. Econômica. Pessoal, e o papo estava muito bom, mas a gente achou mais interessante dividir o episódio em duas partes. Então agora a gente vai terminar essa primeira parte aí, e aí daqui a 15 dias a gente volta com a parte 2 dessa conversa sensacional que a gente teve com a Tássia Lima. Beleza? Vamos só agradecer os nossos contribuintes do PicPay. Um abraço para Marcelo Marques Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga e Cíntia Cassaro. Valeu, galera! Então é isso. E se você quiser entrar em contato com o Arquipapo, é só você procurar a gente nas redes sociais pelo arroba Arquipapo. Também pode enviar um e-mail para a gente no contato arroba arquipapo.com.br E também a gente tem um grupo fechado no Facebook. A gente também tem planos de contribuição mensal lá no PicPay. Se você puder contribuir conosco, a gente agradece muito. Beleza? Então é isso, gente. Até daqui a 15 dias. Um grande abraço. O que acontece é sempre a mesma História de sempre que não mudou Na lua deserta A noite me leva Sem rumo e sem pressa Eu não sei pra onde vou